Música Olá, Leonardo Boff nos diz O Natal celebra o nascimento da criança divina É pura alegria Nenhuma palavra humana pode dizer o que sentimos Por isso os anjos anunciam e cantam por nós O Deus que é Inácio é tão frágil que a ninguém ameaça Ele quer ser abraçado e beijado como fazemos com nossas crianças Assim é o Deus que se revela no Natal Pequeno, de bracinhos enfaixados, entregue a nossa ternura Nós estamos aqui a caráter... Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos então, né, esse assunto é sério É Falar um pouco da conjuntura, desse nascimento dessa criança O que é que significa pra nós nos dias de hoje, não é? É, o mundo tá meio que virado do avesso, né? Tá tudo tão difícil, a questão financeira, segurança, saúde Tudo tá muito difícil, muito complicado Isso abala muito as estruturas da gente, né? A gente tem falado muito em comportamento Mas isso abala muito, porque é difícil você se manter sóbria, né? Vamos dizer assim, tranquila, confiante Porque a esperança da gente vai indo pelo ralo de tanta coisa difícil, coisa ruim que vem acontecendo A gente luta pra que isso não aconteça e a gente tem o dever de lutar Porque tem crianças vindo aí atrás da gente e essas crianças precisam herdar um mundo no mínimo um pouco melhor, né? Nós temos muita responsabilidade Chega fim de ano, a gente faz um balanço É muito saudável isso, necessário, inclusive Mas tá difícil Eu, assim, vejo o Natal em dois sentidos, né? Chega final de ano, aquela correria, copa presente, dá presente Lista de cá, lista de lá Parece que corre, que tem uma coisa empurrando a gente Os dias passam rápido, até o nosso programa gravamos ano passado, já estamos aqui de novo, né? Então, esse Natal de correria, materialismo, assim É aquele Natal que a sociedade nos oferece O mundo, né? Nos oferece Mas nós temos aquele Natal cristão, né? Que realmente é esse que tem que ter o significado Daquele Jesus pequenininho que nasceu E a partir do momento que ele nasceu, o mundo não foi mais o mesmo O nascimento de Jesus foi um marco, foi um divisor para a humanidade Ele trouxe novos argumentos, novos critérios Ele ensinou a humildade, né? Amar os inimigos, amar os outros, como eu vos amei Então ele trouxe coisas novas Um modo, uma ética, a moral diferente Então foi um divisor, um marco histórico, né? Dentro do cristianismo também Então, e por que que... Como que é, assim, a história de Jesus, né? Indo um pouco lá no Evangelho de Lucas A gente vê Por que que aconteceu tudo isso Quer dizer, tudo estava escrito Lógico, a gente sabe Isaías escreveu, sei lá, 800 anos antes Muita coisa já sobre Jesus Sobre o Messias, né? Sobre o Messias que iria chegar E que iria ser uma coisa diferente, né? E de repente, a gente... O Evangelho mostra lá Que ia acontecer o primeiro recenseamento na Palestina E que... José saiu de Nazaré Para Belém Que é a cidade da sua família Para se recensear com Maria Que estava grávida E chegando lá, completaram-se os dias, não é? Aí procura, procura lugar E não encontra um lugar Para aquela criança nascer A cidade estava lotada, né? Isso E aí, de repente A criança teve que nascer nessas condições Então, tem muita simbologia interessante nisso, né? Quando o... As primeiras pessoas que foram avisadas Quem são? Os pastores Que são o povo Que somos nós hoje, vamos dizer Porque quem que ia acreditar Que era um deus aquela criança? É Ainda hoje, né? Ainda hoje a pessoa só é Aquilo que ela... Que ela aparenta, né? Se você chega numa loja Olha que eu falo isso de carteirinha Você chega numa loja Realmente para comprar Uma coisa cara Mas se você chega De calçadinhos Uma sandalinha E chega uma outra senhora Mais assim É a outra senhora que vai ser atendida Ela desmonta a loja Não compra nada e vai embora Mas a vendedora vai nessa pessoa De uma aparência melhor E assim foi também com Jesus, né? Porque, vamos ser claros Tem pessoas que ainda hoje Acham que Jesus não nasceu Né? Porque veja bem Naquele auê todo Que estava na época do nascimento de Jesus Toda a repressão Tudo que estava acontecendo Quem é que ia acreditar Porque é o que eu disse A fé da gente A esperança É abalada no tumulto E a circunstância daquela época Era tumultuada Então quem é que vai acreditar Que um filho de Deus Salvador do mundo Vai nascer Um estábulo Sabe? O berço dele vai ser onde um animal come Um Deus Jamais Ninguém acredita nisso Sônia, você falou no povo oprimido Esse licenciamento Estava acontecendo Para organizar os impostos Para cobrar mais impostos E também para que não se Não fosse permitido nascer um homem O filho de Deus Isso Mas veja a situação Que continua até hoje Essa opressão Dos governos Em cima do povo Em cima do povo E hoje Quantas mulheres vão para os hospitais E não tem como Nascer o filho Porque não tem vaga Nas maternidades Já pensou? Morre corredor de hospital Antes de chegar É muito comum Então é muito diferente Daquela época Não é Apenas não tem o estábulo Não tem a O estábulo É no estábulo Mas tem o chão Tem o corredor de um hospital Tem o chão Corredor que significa E Jesus nasceu nessa circunstância E isso fez com que muita gente Não acreditasse Continuasse Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? E quando ele começou As profecias Os milagres Ainda assim Muitas pessoas questionavam Por quê? Porque ele nasceu pobre Muito pobre Então o que esperavam? Que viesse um General Um rei Esse sim É o filho de Deus Não, não é O filho de Deus É a simplicidade É o amor É a compreensão É o respeito Eu acho que respeito É uma palavra assim Que eu gosto muito Que se não há respeito Eu acredito Não há nada Isso Eu acho assim que O nascimento De Jesus Aquela criancinha É um fato histórico Uma coisa muito marcante É a festa da vida Realmente Nascimento é uma festa Claro Agora cabe A cada um De nós A cada uma das pessoas Acolher esta festa Da maneira como Ele se acha Que deve de acolher Isso E uma das maneiras Mais fáceis De a gente acolher esta festa Esse nascimento de Jesus É descomplicar a vida Descomplicar as coisas Mas descomplicar É muito mais difícil Do que complicar Sim Porque descomplicar Você vai bater de frente Com muita gente Você vai Mexer em tabus Você vai Lega Não vai ser fácil Mas que É isso que ele fez Ele veio descomplicar as coisas Tanto que ele enfrentou Várias barreiras Por isso Morreu na cruz Agora Eu acho que é uma coisa assim Sabe Que tem que ser muito 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 bem pensado Porque você permitiria Que algum mal Acontecesse ao teu filho Um mal só Você permite Quanto mais Ser pregado na cruz E ele fez isso por nós Então o nascimento dele Não é comprar presente Não é amigo secreto Não é se embebedar É reflexão Muita reflexão Então esse tipo De comemoração Que você está falando Se embebedar E exagerem comida Isso aí não faz parte Do espírito Do Natal Não Absolutamente Não De jeito nenhum O espírito natalino Ele é mais profundo Eu posso Depende de cada um O que eu quero fazer Nesse Natal Aí eu Em vez de Dar presentes Coisas assim Eu vou modificar um pouco Eu vou visitar Uma família que está doente Talvez eu Não posso nem Dar para muita coisa Algum alimento Vou levar uma pessoa Que está sofrendo Uma criança Que está precisando Então modificar um pouquinho Esse dar tantos presentes Comemorações assim E mais para o lado fraterno Pela solidariedade também Eu acredito que este Seria o verdadeiro sentido Cristão do Natal Levar a palavra de Deus E mostrar As pessoas Todas as promessas Que Deus nos fez Porque ele é fiel Aquilo que ele prometeu O que não prometeu Não é fiel Mas ele pode Te acrescentar Mas aquilo que ele prometeu Com certeza Vai acontecer E tem gente Que não sabe ainda disso Então Não custa A gente levar Essa palavra De Deus E a pessoa Por Deus A prova Porque isso é bíblico Por Deus A prova E de repente Você vai fazer A alegria Você vai permitir Vai fazer com que a pessoa Permita que milagres Aconteçam na sua vida Não é? Isso Quanto mais Nós amarmos Quanto mais A gente cumprir Os ensinamentos Que essa criança Que Jesus nos trouxe Mais humanos Nós seremos Mas teremos que abraçar Esse ideal Com garra Porque nem Nem sempre A gente consegue Por quê? Encontraremos Na frente Muitas complicações Que nem diz a Sônia É mais fácil Complicar Do que descomplicar Naturalmente Mas temos que começar Com certeza Dar o início E que seja Quebrando um tabu Algumas coisas Sou fã Número um Dessa frase Temos que começar Dar o primeiro passo Isso A questão do renascimento Da fertilidade Que está embutida Numa gravidez Né? Então a gente vê aí As menininhas engravidando Com 13 anos Deus Jesus Então a nossa sociedade Está doente Né? Muito Então Como que nós vamos Repensar tudo isso? Tem que ter Uma coragem Uma vontade Muito grande De toda a sociedade Não é? Essas meninas Engravidando muito cedo As pessoas Não se amando Como deveriam Se amar Não é? Como a mensagem De Jesus Amar-vos uns aos outros É E quando foi perguntado Qual o mandamento Mais importante O que que ele respondeu? Amar uns aos outros Isso Inclusive ele ensinou A amar até os inimigos O perdão também Mas volto A alguns programas Atrás em relação aos inimigos Ninguém chuta Cachorro morto Se a pessoa Está com inveja De você Está te provocando Está te infernizando Querido Querida Essa pessoa Daria a vida Para ser você E o outro lado De Jesus Quando Simeão fala Esse menino Será sinal de contradição Porque ele veio Para mexer mesmo Com a gente É para mexer Para chacoalhar Não é Não é tudo muito bonitinho Não Para quem segue Não é Para quem procura Seguir o evangelho Não é? De Jesus Não é bonito Não é tudo fácil Porque Jesus O que que ele fez? Ele amou os excluídos Isso De todas as formas De todas as formas Radicalmente Radicalmente Na verdade Ele morreu na cruz Porque aquele povo Os fariseus hipócritas lá Eles não suportavam Mais as verdades Que ele falava E a força Que ele tinha A credibilidade Que ele tinha Ele competia Com o rei Imagina Que vai permitir isso Jamais Imagina Um tanto Que teve tanta Gozação Assim Na morte dele Colocar aquela Coroa de espinhos E dizer Você é o nosso rei Imagina rei do que? Não é? Até o dia do monte Muito deboche Eu acredito Que não tem Quem não se sensibilize Com aquelas crianças Cantando No Natal Aquela Lindo Em várias cidades Do país Principalmente aquelas No Paraná Eu acredito Que Quem assiste Aquilo Toca Fica diferente Não tem como Não se tornar Diferente Diante de uma situação Assim tão linda Daquelas crianças Cantando É emocionante Relembra a infância Que era muito mais bonita Muito mais Verdadeira Do que hoje É na minha família mesmo A gente ia Na missa do galo Que se dizia Porque era meia noite Meia noite Aquela missa mais linda E depois chegava em casa Uma jantinha comum Não tinha nenhum exagero Nada de especial Não é? O principal realmente Era a comemoração Do Do Nossa Eu me lembro Que Nessa igreja Que a gente ia Era Tinha bastante gente Na igreja Aos domingos Tinha sim Agora na missa do galo Não cabia Ficava nas escadarias No pátio Da frente da igreja Aquela praça Assim né Não cabia Era muita gente E olha Será que eu estou dizendo bobagem Mas eu acredito Que o povo vivia melhor antigamente Será que é porque Tinham mais fé? Será que é porque Tinham mais esperança? Será que é porque Praticavam mais o amor Principalmente a Deus E a Jesus? Eu acho que hoje A gente anda muito distraído Tudo está aí Para nos distrair O consumismo A grande mídia Não é para ir Para nos distrair E nós Entramos nessa distração Nós não questionamos Não Vamos embalo É Vamos embalo Eu ainda repito Eu acredito que O mundo As pessoas Se tornaram complicadas Antigamente Era menos complicado Então Teremos que descomplicar as coisas Sim Quando surgiram Muitos tabus Muitas coisas E Muito materialismo Consumismo mesmo Isso E vocês tem falado Nos outros programas aí Sobre como lidar com as crianças De não estar falando Esse menino Não vale nada E agora no Natal O Jung O psicanalista Ele disse assim Ele falou do arquétipo Da criança divina Nós não podemos nos esquecer Que cada criança Que nasce É divina É uma bênção Uma grande bênção Nós é que Transformamos essa criança Nisso que a gente está vendo aí hoje A nossa sociedade Não é? É que transforma E nós temos a nossa Hoje em dia Eu acho assim Que é É uma bênção A criança Que nasce E que tem a mãe perto dela Porque a mãe tem que trabalhar fora A mãe tem que ir pra lá O pai também tem E às vezes Não que a creche não seja boa Que a babá não seja boa Não é isso Mas não substitui a mãe Mas não substitui a mãe Essa presença Está sendo trocada por presentes Ah, mas isso eu tenho visto muito Entendeu? Então, isso faz falta Essa presença da mãe Faz falta A partir daí A criança Ela começa a ser carente E isso mexe Com tudo Que está A nossa volta Um dia A minha filha comentou Que a amiguinha dela Tem isso Aquilo 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 Aí disseram Bom, mas não tem a mamãe perto Como você tem Foi a resposta que odeia Quando você falou isso Alvaci É complicado Gente Porque Algumas pessoas tentam mudar Outras não Não enfrentam mudança Absolutamente É difícil educar Porque eu atendo algumas pessoas Assim, né? Como ela tenta E tudo começa na infância Geralmente A mãe é ausente O pai é ausente Você pode perguntar Para qualquer um Hoje em dia Um jovem Infelizmente No crack Nessas drogas aí Ele não teve um pai presente Não teve uma mãe presente Mas Alvaci Também A gente não pode dizer Que a mãe que trabalha fora Está ausente Estar ausente Não significa Você fisicamente Estar afastada por algum período do dia Da sua família Da sua família Não Ausente É muito diferente É uma pessoa que está Como que eu vou dizer Indiferente E ela está em uma outra O foco dela está em outras coisas Não é aquele filho Que ela colocou Mas acontece Então aqueles momentos Que ela pode estar com o filho Tem que ser momentos de qualidade Com certeza Com certeza É isso mesmo A Sônia falou Você também É A questão da qualidade Do tempo Que a gente fica com o filho Porque Quanta gente sempre trabalhou muito Em trouxamento do casal Porque ser um não pode Se a mãe não pode O pai tem que estar lá Não é isso Alguém Uma avó Uma madrinha Alguém tem que estar lá Junto com aquela criança Chegar a noite A hora que todos estão juntos Conversar Ver o caderno da criança Mostrar Que a criança Ouvir a criança Isso Que a criança pode confiar em você Se abrir com você Saber o que está acontecendo na classe Com os amiguinhos Se vai ter aniversário Se vai ter festinha Se tem que levar alguma coisa na escola Ver o diário da escola Nossa A criança se sente calçada Com uma família desse jeito Até existe um programa de televisão Junto Claro Da redada junto É Porque o que não pode É largá-la na frente da televisão Na frente do computador E não saber O que é que está acontecendo Com a criança Não é E a gente está vendo Assim Muita vulgaridade Mesmo Na educação Dos filhos É A criança Está sendo Estimulada sexualmente Antes da hora Exato Está acontecendo Muito isso Porque Está tudo muito normal Aí As danças As roupas Muito aberto Não é Então a gente tem que ter um senso Um bom senso Um senso crítico Como pai e mãe Como pode ser uma adolescente Que colocou um filho no mundo Ela tem que ter essa visão De que aquela criança É divina Que aquela criança Não veio neste mundo por acaso Que aquela criança Tem que ser acolhida E tem que ter uma educação Todos nós Mesmo Vendo uma criança Que ela é divina E a gente tem que continuar Com essa divindade dentro da gente É É muito importante Aquela criança Aquela criança divina dentro da gente Como nós hoje Faz a diferença de papai Noel Nós estamos Com a nossa criança interna Aqui É Não é Até porque Verdade seja dita O corpo envelhece Mas a cabeça O coração Sentimento não envelhece Olha que pra mim É uma coisa muito difícil Colocar isso na cabeça Mas o que a gente não faz Por você e pra você Não é Não é verdade Então O choquei? Vamos Feliz Natal Começa É Bom Se eu começo Então eu desejo a você Um Feliz Natal Mas um Feliz Natal assim Que Jesus Realmente venha a nascer Em você Que ele habite no seu coração Que os anjos de Deus Acampem ao redor De toda a sua família Da sua casa Do seu trabalho Que em tudo Você seja próspero Absolutamente próspero Um ótimo Natal pra você Um beijo grande Que aquela criança Interior Aflore Em todos nós Nesse Natal Que nós sejamos Muito felizes E que nós Repensemos as nossas ações Não é Com alegria Com esperança Que aquela estrela Que norteou os pastores Lá É Que Pensa bem Você olhar no céu Enxergar uma estrela Nos dias de hoje E aquela estrela Não é diferente Ela está brilhando Vamos procurar essa estrela Essa estrela Ela também está Só lá no céu Ela está aqui dentro de nós Vamos ser essa estrela Vamos brilhar Para aquelas pessoas Que vivem junto de nós E Feliz Natal E que seja Um Santo Natal mesmo Pra todos nós É um Santo Natal Um Feliz Natal Pra todos mesmo E eu desejo Que esse Jesus Que renasce Todo de 25 de dezembro Seja pra você Pra todos nós Um Jesus de esperança Amém Um mundo melhor Amém Até Até Não pode a luta E nem só de cama Que vive a mulher Por isso não provar Que É cor de rosa É cor de rosa É cor de rosa